Boa noite, sou Peter Black. Queria contar a minha experiência com o Consolid. A Consolid tem me ajudado muito. O Rafael Tavares entrou em contato conosco para registrar a minha marca. Achei muito interessante que eu vi um anúncio no Instagram. Eu estava perdendo a minha marca. Eu vi a minha marca em outro lugar e disse Pô, cara, o que eu vou fazer para fazer com que essa marca seja minha? Aí o Rafael Tavares me explicou tudo sobre a Consolid. Eu registrei a minha marca, hoje em dia tenho uma segurança na minha marca. Minha marca está em copos, em capas, de costas e cabelo. Também está em camisas. E estou muito feliz. A Consolid é nota mil, cara. É nota mil mesmo. Você que quer registrar sua marca, entre em contato com a Consolid. Faz com que a sua marca seja registrada, porque assim ninguém te informe. Tamo junto. Até o Black na Rádio.